Você nunca achou assim, meu irmão. Você nunca me amou. Desgraçava. Claro que eu sei. Mentiroso. Mas você que me pôde o barco. Não, mas você que acabou de sair. Mentiroso. Suas mãos em mim são. Você me pôde pra fora do barco. É impossível. Um, um, quatro remaining. Surveying for hostiles. Friendly is victorious. Hostiles eliminated.